Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando sobre as doenças reumáticas. Será que elas têm algum fundo genético, algum fator genético? Bora assistir o vídeo e tirar todas as suas dúvidas a respeito das doenças reumatoides, reumatológicas e o seu fator genético. Será que tem algum fator genético? Bora lá! Será que a artrite reumatoide, artrose, lúpus e outras doenças pode passar de geração em geração? As doenças reumatológicas têm influência genética em muitos casos. Condições como artrite reumatoide, artrose, espondilite anquilosante, lúpus, eritamatoso sistêmico, artrite psoriática e até mesmo a fibromialgia pode afetar membros da família de algum portador da doença e também pode ser transmitida por gerações. Uma série de estudos mostrou que há uma forte influência genética nesses casos, devendo então familiares de portadores de doenças reumáticas ficarem sempre atentos aos sinais. É muito importante informar o médico e observar sintomas de dor articular, além de fazer check-up regularmente para investigar sinais da doença reumática em fase precoce. O diagnóstico precoce de qualquer doença reumatológica evita complicações e impede também a perda da qualidade de vida em decorrência dos sintomas. Dor articular, principalmente nas mãos, edema e rigidez articular pela manhã associados à dor indicam a necessidade de uma avaliação médica. Nas doenças autoimune, como lúpus, costuma aparecer fadiga, perda de cabelo, manchas vermelhas no rosto, febre e emagrecimento. É sempre bom ficar em alerta. Eu vou citar agora algumas dessas doenças que podem ter um peso genético delas. No caso, a osteoartrite das mãos, que é a artrose, 60% de influência genética. A osteoporose, até 80% dessa influência genética. A artrite reumatóide e lúpus, de 40% a 50% de fundo genético. A espondilite anquilosante, 90% dos portadores tem um marcador que indica o forte componente genético. A fibromialgia, parentes de primeiro grau, tem 8 vezes mais chances de desenvolver a doença. A reumatologia é a especialidade da medicina que trata doenças relacionadas ao sistema muscoesquelético. Entre elas estão as doenças degenerativas, como artrose, atendinite crônica, lombalgia e osteoporose. Há também as autoimunes, como lúpus, eritamatoso sistêmico, artrite reumatóide, poliomeosite, doenças mistas do tecido conjuntivo, sídome de Jogren, entre outras. Algumas doenças causadas por infecções também são tratadas por reumatologistas. É o caso da espondilite anquilosante e a artrite psoriática. No caso das idiopáticas, a fibromialgia é a doença de maior incidência nessa especialidade. Há, porém, uma forma de prevenir que essas doenças reumáticas se manifestem. Procurar fortalecer os músculos com regularidade, enquanto na osteoporose, uma dieta rica em cálcio é importante, como o leite e seus derivados. E, como eu disse, o exercício físico com impacto, como uma caminhada, uma musculação, pilates, ajuda muito a prevenir o problema. No caso das doenças autoimunes, é recomendado fazer atividade física aeróbica e evitar o cigarro. Durante uma crise, porém, o indicado é ficar em repouso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram do vídeo em relação às doenças reumatológicas, que pode ter um fundo genético? Lembrando sempre, gente, que as doenças reumatológicas têm uma influência genética em muitos casos, as condições como artrite reumatoide, como artrose, espondilite anquilosante. Lembrando sempre que é muito bom fazer um check-up regularmente para investigar aí os sinais de uma doença reumática na fase precoce. Se você tem alguém aí da família que tem, né? É sempre bom a gente, é sempre bom a gente estar fazendo uma avaliação aí para saber se tem também, né? No meu caso, é sim um fator genético, porque a minha mãe tem. Então, é isso, né? Gente, tudo bem com vocês? Como que foi de final de semana? Espero que tenha sido super bem com vocês. Desculpem os meus cabelos, que ele não está muito legal. Olha as entradas! Toda vez que eu estou fazendo o vídeo, eu não aguento de olhar para essas entradas. A boca também, ó. Vocês conseguem ver, gente, ó? Isso aqui é de baixa imunidade. Muito mais do que já é, né? Quero só mandar aqui um beijo e um abraço para as pessoas que sempre estão mandando, respondendo os comentários, compartilhando informações. Isso é muito bacana! Deixa eu ver aqui... Quero mandar um beijo e um abraço para a Helena Barbosa. Tudo bem, Helena Barbosa? Beijo para você! Para Maria Bessa F. Aruca. E aí? Já melhorou? Está tudo beleza em relação à sua artrose na cervical? A Juliana de Jesus e Silva. E aí? Melhorando da dor nos ossos? Ela estava falando muito da dor nos ossos, né? A Rita Kelly, que ela fala que o joelho dela também fica super inchado. Beijo, Rita Kelly. O Carlo Mesa. Um grande abraço, Carlo Mesa. A Rose Pessoa, que ela comentou no vídeo aqui da artrite, né? Se ela tem relação com o emocional. Ela falou, ó, o meu emocional até que não é muito afetado. Mesmo tendo algumas pessoas que insistem em dizer que é psicológico, que é da minha cabeça. Não acredito que ninguém... Deixa eu só ler todo ele aqui. Não acredito que ninguém queira para si tanta dor, deformações. Mas, acho muito injusto alguém dizer essas coisas. Abraços para você, Renata. Abraços para você, Rose Pessoa. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Para você aqui compartilhar as suas informações. Um beijo para minha querida Maria Célia. Amorim, Maria Célia. Tudo bem com você, meu amor? Espero que você esteja super bem. Super bacana. Vamos ver mais um. A Maria Aparecida Silva também comentou nesse vídeo aqui a respeito do artrite hematóide e o emocional. Ela falou que ela tem certeza que influi e estressa sim. Ninguém ajuda. Ninguém ajuda não. Só empurra mais para o fundo. A gente deixa... Só empurra a gente mais para baixo, né? A Maria Aparecida está dizendo. Isso mesmo, Maria Aparecida. Um beijo para você e obrigado por estar compartilhando aqui a sua informação, a sua opinião. Gente, lembrando que é muito, muito, muito importante que vocês comentem nos vídeos. Que vocês... Dê a opinião de vocês em relação ao vídeo. Se vocês passam por o que está acontecendo ali no vídeo. Ou se você tem alguma dúvida relacionada aí. Tá bom? Lembrando sempre, gente. Não esquece do like. É chato ficar pedindo. Mas ajuda muito o canal com o like. Vê o vídeo inteiro. Os anúncios. É meio chatinho, mas vai me ajudar bastante. Tá, gente? As redes sociais do artrite está aqui embaixo. Tem o grupo do WhatsApp. Tem o Facebook lá que tem a página. E tem o grupo. Tem também o Instagram, Twitter. E fica à vontade aí para você participar. Tá bom, gente? Então, não esquece. Compartilhe aqui o vídeo. Compartilhe o canal. Mostre para quem quer saber do assunto. E amanhã eu volto com mais vídeo. Até o próximo artrite e amatóide. Muito além das juntas. Tchau.